A mesma disciplina é a dança moderna, que depois passará a ser a dança contemporânea, uma vez que tenho adquirido as bases da técnica de dança. Tem aula de canto de expressão corporal, tem a dança criativa, o quinto e o sexto, e tem a oficina coreográfica, o sete humano. Ainda tem a área de projeto, porque em vez de ser dada na escola é trabalhada connosco. E o estudo, perguntou-se alguns pais, o estudo também tem? Também tem. Portanto, nós, por opção nossa, não era obrigatório sequer, optamos por ter uma professora a dar o apoio ao estudo para ajudá-lo na organização do estudo, porque como têm períodos de estudo curtos distribuídos ao longo do dia, porque como também apanham furos durante o período da manhã, é um período em que podem estar na biblioteca, na sala de estudo, a estudar, e depois, portanto, têm que organizar todo o dia, porque além de dançar, também têm que ser boas alunas na escola, não é? Já percebemos, doutora Vanessa, eles têm que ser muito organizados e muito rigorosos. Vejam só, nós trouxemos aqui um grupo desta escola, deste ateliê. Temos então aqui no estúdio as alunas da professora Lidiane, que dá canto, não é? E então vamos ouvi-los com o tema When You Believe. O que eu recei, sem ter provas, se alguém ouvi, fica dentro de uma canção que não sei definir. Quando acreditas, há um milagre, um sonho, Não temos medo já, nem mesmo o mundo está para vir, Já provemos montos, sem saber, só a sentir. Quando acreditas, há um milagre, um sonho bom, não vai morrer. Quando acreditas, há um milagre, um sonho bom, não vai morrer. Mas só acreditar Medo e confusão Por vezes rezas que há em vão E a esperança voa vem Para além da razão Mas tu também assim Sou tão bom no coração Muita fé que faz sentir Para além da razão Quando acreditas Há um milagre Um sonho bom Não vai morrer E os milagres Estão a chegar Se acreditas Vais conseguir Mas só acreditar Estão a chegar Estão a chegar Muita fé que faz sentir Muita fé que faz sentir Muita fé que faz sentir E não vai me ver E os milagros São as escas Quero te dar Ais com o seguinte Não é só a te Vida Não é só a te Vida Não é só a te Vida Mas só acreditar